É uma ideia bastante comum, eu diria até que é uma ideia força presente nos movimentos de extrema direita que a gente poderia chamar a princípio de nativismo, ou seja, a ideia de que um determinado território pertence com exclusividade a um povo. Esse conceito é expresso de maneira muito evidente quando se diz os Estados Unidos para os estadunidenses, a França para os franceses, a Alemanha para os alemães, que a gente vê circular de maneira muito clara nas agendas de extrema direita. A minha questão hoje é tentar compreender como essa perspectiva casa, se soma, se coaduna com as demandas capitalistas que organizam a maior parte desses países. O que está em questão aqui, e obviamente aqui estou falando dos países desenvolvidos em particular, ainda que o nativismo não seja próprio apenas deles. Mas o fato é que nas sociedades desenvolvidas a gente tem uma tendência demográfica estabelecida, que é uma espécie de decréscimo das populações nativas justamente, e o seu envelhecimento à medida em que a taxa de fertilidade das mulheres cai de maneira significativa. Importante dizer que essa é uma tendência que acompanha o próprio desenvolvimento capitalista, ou seja, a diminuição das proles. E isso não era um problema, diria importante, até algum tempo atrás, porque a população diminuía. Então, de certa forma, inclusive, o decréscimo populacional, de alguma maneira, ajudou a acomodar uma série de questões, como um nível de vida digno para as pessoas e coisas desta natureza. A situação presente, em particular nos países desenvolvidos, não é mais essa. A população diminui. Há casos muito agudos. O Japão, por exemplo, em que a população diminui de maneira expressiva, envelhece muito rapidamente. E há muitas pessoas longevas no Japão. Mas o mesmo fenômeno ocorre, por exemplo, na Itália, em certa medida na França. E aí, que questão que precisa ser colocada? Como um país pode ser gerido do ponto de vista econômico como uma população declinante, que não é, por hipótese, por suposto, suprida de novos trabalhadores por meio da imigração. Eu quero repropor a questão, inclusive, para torná-la o mais clara possível. Como um país capitalista, com população declinante, pode ser gerido sem que haja afluxos migratórios para o seu território. Eu acho que a extrema-direita tem respostas para isso. A gente pode não gostar das respostas, mas elas, de certa forma, existem. E, a meu juízo, elas acabam compondo, infelizmente, um cenário que é, de certa forma, distópico. Eu vou tentar apresentar o que eu julgo ser, imagino ser, alguns encaminhamentos propostos pela extrema-direita e que estão relacionados à questão que eu apresentei a vocês. Primeira coisa, se a taxa de fertilidade das mulheres está caindo, uma das respostas óbvias para manter a população constante, pelo menos constante, se não em crescimento, é aumentar essa taxa de fertilidade. Bom, como é que a gente soma isso ao fato de que as mulheres, além de terem menos filhos em período mais recente, demonstram não pretender ter muitos filhos, e muitas delas, ou algumas delas, pelo menos, pretendem não ter filho algum. Para que essa questão seja reproposta no sentido assertivo, político, é evidente que a extrema-direita precisa, de alguma forma, para manter de pé, vamos dizer assim, o que é a sua ideia, a força, que é o nativismo, precisa recuperar um certo domínio sobre os corpos femininos em sua função reprodutiva. E cá entre nós, a gente vê isso acontecendo em muitos lugares do mundo, numa espécie de onda conservadora, que busca realmente se reapropriar do corpo feminino, que, de alguma forma, ganhou uma certa autonomia na sua gestão por força do avanço da conquista de direito que as mulheres fizeram nas últimas décadas. Há coisas que são flagrantes nesse campo. Questão do aborto. Há uma série de países que endereçam esse problema, mas, por exemplo, os Estados Unidos fizeram um, o que a gente poderia considerar um retrocesso de 50 anos, ou seja, voltou a considerar como matéria de Estados, competência estadual, o regramento do tema do aborto. E, com isso, uma série de Estados muitíssimo conservadores conseguiram impor legislações que, de alguma maneira, exercem uma tutela sobre as mulheres no que diz respeito à questão gestacional. E aqui a gente chega perto de coisas que são absolutamente bárbaras. Então, dou um exemplo para o caso específico dos Estados Unidos. Há Estados que, ao regulamentarem o tema do aborto, indicam que ele só pode ser feito em condições muito específicas e fora delas se a criança, o feto, que eventualmente pode ser até inviável, deixar de ter batimento cardíaco. Então, isso para aquelas gestações que, vamos dizer assim, são tão fadadas ou em sucesso. Então, é preciso esperar nessas condições que o feto pare de ter batimento cardíaco. Aqui acontecem coisas maluquíssimas. Então, as mulheres, nessa condição, são impedidas de abortar e esses fetos se encaminham para a morte. O que acontece? Para que elas possam abortar, é preciso fazer um exame em que se mede a frequência cardíaca. Fez o exame, tem batimento, não pode interromper a gestação. O bebê continua inviável. Desculpa, o bebê não. O feto continua inviável. Faz um novo exame. A frequência se preserva a gravidez. Bom, o que acaba acontecendo é que muitas vezes nessa trajetória o feto morre entre exames, ou antes que se possa fazer o exame, e a mulher é obrigada a preservar essa gestação fundamentalmente com um ente morto dentro do seu corpo, o que traz problemas muito expressivos de saúde, em alguns casos, infecções de difícil controle. Então, a gente chegou a esse nível no que se refere à tutela exercida sobre as mulheres quando o tema é gestação. Caminha no mesmo sentido, mas talvez de forma menos dramática do que essa, todas as tentativas de limitar os direitos que as mulheres adquiriram nas últimas décadas. Questões de ordem trabalhista, enfim, a compreensão que a vida das mulheres como a dos homens tem uma expressão pública que implica manifestação política, defesa de direitos, o trabalho remunerado fora do lado, tudo isso está nesse mesmo contexto. O que a gente tem observado quando não há uma tentativa de fazer regredir direitos em sentido explícito, há claramente por parte da extrema-direita a veiculação de ideias que subordinam a qualquer tipo de direito das mulheres a uma expressão pública àquela que tem os homens, que nesse sentido são antecedentes das mulheres. Então, exemplos muito claros são os de que quando se coloca, e é comum isso em particular nas pessoas que são de extrema-direita e tem uma profissão de fé, muitas vezes cristã, inclusive, a ideia de que as mulheres são, de certa forma, facilitadoras da vida dos homens, enquanto eles, sim, trabalhadores e provedores da casa. Então, em muitas circunstâncias acaba-se dizendo que o homem é a cabeça da família e a mulher exerce um papel complementar e subordinado, subalterno àquele dos homens. Então, elas trabalham se dá para trabalhar, enfim, vão a determinadas atividades se for possível, o homem tem sempre uma preferência com relação a isso. Se a gente somar o conjunto dessas contribuições civilizatórias, aqui muito de forma jucosa, o que a gente vê é uma tentativa de fazer e regredir as mulheres que haviam adquirido, que vêm adquirindo ao longo do tempo, muito maior participação no espaço público para um espaço privado. Espaço privado em que elas são tuteladas, rigorosamente falando a isso, pelos homens de maneira direta e parece até haver uma tentativa, se é que se pode dizer assim, de quase que regredir a um instituto existente no direito romano antigo, que é a ideia do pater-família, ou seja, o homem, como autócrata da casa, como máxima expressão política da casa da vida doméstica, em Roma, ele tinha direito de vida e morte sobre escravos, filhos e em determinadas circunstâncias sobre suas próprias mulheres. Então, o que a gente vê é o seguinte, se a gente vai falando em tutela, há uma compressão para que as mulheres voltem a adquirir a condição de matrizes, sempre sob a tutela e subordinada aos interesses e conveniências de seu parceiro masculino. A gente, nesse aspecto, não pode economizar no verbo, é preciso ser enfático com relação a um tipo de consequência que isso tem. Uma delas, violência doméstica. Se as mulheres são sob tutela nos homens, se elas perdem espaço na esfera pública, elas ficam subjeitas à violência masculina de maneira muito clara, isso se vê de forma límpida contemporaneamente, ou seja, há um conjunto de agressões que acaba, inclusive, não sendo denunciada porque, além de haver essa tutela, no entorno institucional que deveria tratar desse problema, há uma espécie de uma leniência, como se de fato fosse direito dos homens exercer um domínio de natureza política, mesmo em sentido próprio, sobre as mulheres. Aqui é coisa curiosa porque, ainda que se diga que a extrema-direita empreende uma luta cultural contra o Oriente, então, é o Ocidente contra o Oriente nessa questão cultural, é muito impressionante como a gente aproxima alguns países que exercem uma espécie de teocracia sobre as suas populações, onde a tutela feminina é feita pelos homens é absolutamente clara, não há dúvida alguma, de tal forma que, em algumas circunstâncias, mulheres agredidas, quando denunciam o seu agressor, acabam sendo punidas e eles, de alguma forma, passam liso pela situação. essa situação, então, esse talvez seja o limite dessa situação para a qual há uma advocacia mesmo da extrema-direita, ou seja, as mulheres voltarem a ser absolutamente subordinadas aos homens e sofrer com isso todo tipo de violência que a gente conhece historicamente, que diminuiu, mas que ainda é um traço das sociedades humanas. Tudo que eu falei aqui para vocês, passando um pequeno resumo, se refere, portanto, a uma sociedade autárquica, fechada sobre si mesma, que se organiza sobre o princípio do nativismo e que, em circunstâncias de não haver nenhum tipo de fluxo migratório, precisa fazer aumentar a fertilidade das mulheres. queria fazer aqui um lembrete para concluir esse tema. No nazismo, em particular, a ideia da mulher como matriz reprodutora está muito presente, porque havia dois grandes papéis no imaginário nazista com relação aos gêneros. Os homens como guerreiros, as mulheres como aquelas que repõem o estoque da raça ariana de tal forma que mesmo, por exemplo, em uma situação de guerra, houvesse uma estabilidade populacional. Então, até aqui, a gente lidou com isso. Há outras questões envolvidas com essa temática. Ou seja, se a população regride, a gente tem alguns problemas que precisam ser endereçados. primeiro desses problemas, a força de trabalho do país ou de um país que tem crescimento vegetativo negativo, como disse para vocês, parte significativa das nações europeias em que a agenda da extrema-direita vem sendo empurrada, passa a ser até um problema laboral importante. Como os capitalistas se suprem de trabalhadores na medida em que a população cai e aqui é um fenômeno complementar, cai e envelheça. Como é que isso vai funcionar? Como é que é possível uma coisa dessa? Eu acho que essa questão tem que ser desdobrada para que ela faça um sentido de conjunto, mas uma primeira observação que é preciso fazer e aqui acho que isso difere de certa forma de situações precedentes, porque ela está hoje muito exacerbada, é uma tese que nasce com o Fernand Bruder e que passa por um outro historiador chamado Giovanni Arricchi, italiano, que propõe a seguinte ideia, as nações industrializadas à medida que ganham potência que constroem massas significativas de capital em um certo momento de suas histórias deixam de ser propriamente potências industriais para serem potências financeiras e portanto elas passam a viver do ponto de vista relativo mais dos rendimentos oriundos de um acúmulo de capital que gira na órgita financeira se ganha mais do que na própria indústria. Isso é fundamental para a gente entender o que se passa e como as proposições da extrema direita podem parar de pé. O que eu falei para vocês aqui tem a seguinte natureza e os capitalistas os proprietários dos meios de produção dos recursos financeiros e eles com essa plataforma de extrema direita a princípio parece contradizer interesses óbvios do capital cai a população menos trabalhadores como já disse menos consumidores e coisas dessa natureza. Isso é verdade quando a gente pensa numa composição estritamente industrial de renda e riqueza dos países. Se você tem de fato como principal fonte de geração de renda a própria circulação financeira do capital é possível imaginar não quer dizer que isso tenha uma correspondência exata na realidade presente pelo menos mas é possível imaginar a situação de uma população que é estacionária quando não com tendência ao declínio e você por força de ter uma como prévio de capital muito significativo pode tomar de fora ou seja por meio de importação tudo aquilo que seja necessário para prover esse país de bens e serviços. Muito bem se a questão do suprimento de bens e serviços é de alguma maneira equacionada por meio da importação de bens e serviços fica uma seguinte questão como é que se resolve a medida que diminui a população e diminui portanto a industriosidade da população como é que se prover renda a essas pessoas porque teoricamente um país com menos população perde pujança e em tese ele deveria entrar em declínio como disse para vocês nos quadros de um domínio do capital financeiro isso não necessariamente ocorre mas também por outro lado se eu trago tudo do exterior é uma questão de emprego da população local e aqui me parece que vai se estabelecendo de alguma forma um certo sentido de que haja provimento de renda sem que necessariamente haja contrapartida do trabalho nos países desenvolvidos em particular daqueles que estão mais assim bem colocados na compreensão desse problema eu diria quase que para indicar o fenômeno que se há um suprimento de remuneração do capital por forma de um rentismo via capital financeiro eu diria que essa população estacionada pode se tornar sócia minoritária deste capital que gira em várias órbitas e de certa forma universalmente o capital não tem pátria então os países desenvolvidos podem pôr a cuna de capital que tiver ao longo do tempo em giro em outros países que aí demandam e tem déficit de produção de capitais a ideia por exemplo de transferência unilateral de renda que está de alguma forma já equacionada em países como os países nórdicos tem a ver com essa ideia ou seja tem uma população que não necessariamente consegue emprego por exemplo que não necessariamente tem uso produtivo mas ela precisa sobreviver porque é uma população dita nativa é dos meus então o que se passa é que há uma espécie de transferência de renda por meio do Estado o Estado regula essa transferência e o que permite essas pessoas sobreviverem em condições minimamente dignas nos seus países então há como que nesse aspecto uma associação entre os interesses do capital financeiro em particular e a organização da vida das pessoas mesmo aquelas que tem extração de riqueza de renda muito baixa então para concluir esse tópico é possível haver sim o emprego o provimento a manutenção a preservação de uma população em declínio do ponto de vista quantitativo em países que em tese estariam perdendo pujança industrial desde que haja do ponto de vista do capital uma massa de capital colocada a girar do ponto de vista financeiro que gere uma renda vamos dizer assim para o conjunto de uma certa nacionalidade que parte dessa renda oferida pelo capital possa ser por meio de programas específicos destinadas a sobrevivência dos nativos é importante dizer isso veja isso tudo também é uma violência contra essas pessoas ainda que elas não percebam isso dessa forma porque a rigor elas passam a viver nessas circunstâncias uma vida meio que sem sentido de certa forma elas mais são preservadas e providas do que são artífices daquilo que querem fazer então há um elemento aqui crítico não estou dizendo que isso é a melhor dos mundos mas se assegura algum tipo de mínimo de padrão de vida e essas pessoas de certa forma são obrigadas a renunciar a pretensões muito maiores e a gente vê isso claramente hoje em dia porque por exemplo o desenvolvimento tecnológico que tem um padrão de crescimento absolutamente geométrico e nesse momento específico turbinados pelas ferramentas de inteligência artificial vão colocar em condição de desemprego ou de subemprego um contingente muito significativo de pessoas e mais particularmente pessoas essas que provavelmente não conseguirão no futuro retornar ao mercado de trabalho porque tem uma formação que já não é tão compatível mais com os padrões tecnológicos aplicados do ponto de vista produtivo então há um percentual da população que não tem uso e que precisa ser provida porque como disse para vocês são nativos então aqui algum tipo de consórcio de interesses entre a população e o capital aqui com expressão já claramente financeira no meu modo de ver e isso faz com que a conta vamos dizer assim das agendas da extrema direita obtenha algum tipo de fechamento elas passam a não ser propriamente absurdas mas dentro desse grande contexto como disse de um mundo que está rachado entre aqueles que tem um excedente de capital produzido das mais variadas formas e os demais países e populações que demandam recursos por seu próprio desenvolvimento essa dinâmica esse giro dessa roda que de alguma forma cria a possibilidade para que o nativismo próprio a extrema direita de alguma forma fecha uma conta do ponto de vista econômico aqui eu quero voltar um pouco a um ponto do qual a gente tratou anteriormente provimento de bens e serviços para países que tem um predomínio da financiarização da vida econômica aqui é uma coisa muito curiosa porque eu importo bens e serviços mas em que condições veja como é uma parte da população que está sendo simplesmente suprida para adquirir um certo padrão de vida sem que ela contribua propriamente do ponto de vista econômico isso me parece que tendencialmente vai ser cada vez mais verdade obviamente quando eu tomo bens e serviços do exterior eu preciso tomá-los com o menor preço possível e o limite disso o limite inferior desse menor preço possível implica no resto do mundo condições de trabalho muitíssimo difíceis eu diria que de certa forma ainda que para os nativos dos países em particular dos países envolvidos se há uma proteção para os demais países e populações que são destinadas a prover esses países centrais as condições são as piores possíveis e eu diria mais de certa forma beirando uma espécie de neo-escravismo aí depende um pouco de como a gente configura esse estado mas essas pessoas são levadas aos extremos da superexploração para que se provivença fazer o provimento daqueles que são isso é comum mais ricos e aqui a gente tem situações absolutamente limite e muito importante nisso parte dessa equação requer que o consumidor tenha uma certa inconsciência uma certa dormência com relação ao modo como aquilo que ele consome é produzido e aqui acho que alguns exemplos que são absolutamente clássicos indústria têxtil ela usa extensivamente mão de obra mão de obra pessimamente remunerada e que está fora dos países envolvidos no grosso leste asiático índia bolívia brasil provém marcas inclusive importantes de vestuário com remunerações terríveis com jornada de trabalho de 12 14 horas e ganhando praticamente nada bom aqueles que são consumidores desses produtos consomem esses tem uma meia-vida muito curta de certa forma então a gente usa e descarta muito rapidamente e aí para completar o ciclo que desgraça pouco é besteira esse lixo que sobra no consumo é destinado a países por exemplo como México enfim países da América Latina a China foi um receptor importante disso não aceita mais atualmente e o ciclo se fecha com as pessoas sendo absolutamente espoliadas outro exemplo que me parece clássico e lúdico as bolas de futebol de algumas marcas importantes hoje em dia já não acompanho mais não sei como é que está a situação mas no passado não tão antigo eram produzidas na prática com um trabalho infantil praticamente escravizado eram mãozinhas que compõem aquelas bolas que eram vendidas para que cada um de nós de melhor sorte pudéssemos de alguma forma fluir a vida então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte existe considerada essas grandes teses da extrema direita e a necessidade de seu fechamento do ponto de vista econômico a imposição de um sobresforço sobre o resto do mundo para que a mecânica funcione bem o que significa dizer e como a gente tem visto de maneira muito clara uma degradação importante nas relações trabalhistas em particular nas franjas do mundo se as contas fecham se pode haver um encontro de interesses conveniências entre as agendas da extrema direita e as lideranças capitalistas nos vários países centrais me parece que da parte desses agentes haverá pequena resistência mesmo mesmo quando o horizonte imediato é de conflito exemplo claríssimo França após eleições legislativas já nasce com um dilema porque as grandes forças extremas que saíram das eleições seja a esquerda mais radical ainda que não seja o conjunto da frente da nova frente popular e a extrema direita tem planos de reordenamento da sociedade francesa que vão custar bilhões de euros 160 bilhões de euros em algumas contas e que portanto tem o condão de trazer problemas importantes do ponto de vista fiscal para a França e que como sempre em havendo esses problemas o país se coloca na linha de tiro das movimentações do capital financeiro sempre muitíssimo preocupado em receber de volta aquilo que emprestou aportou a cada país a cada governo a cada empresa transnacional e coisas dessa natureza então assim existe esse conflito no horizonte imediato mas como disse para vocês ele pode ser equacionado de uma série de formas desde que se deixe girar essa máquina de moer carne que é a agenda da extrema direita é possível imaginar um cenário dessa natureza e de novo esse consórcio de interesses pode se produzir em particular se admitir internamente práticas imperialistas bastante mais agressivas e aqui há exemplos muito claros do que se passa hoje em dia mais recentemente pelo menos de conflitos geopolíticos significativos relacionados a toda troca de padrão energético então aqui dou um exemplo é só um recorte recentemente a Bolígia passou por uma estabilidade política importante ou uma tentativa de golpe de estado e o país por acaso está num certo entorno de interesses geopolíticos que implica Estados Unidos China na Rússia por força das suas reservas de lítio que vão modificar obviamente grande parte dos padrões industriais por exemplo de veículos automotores e há um campo gigantesco para ser explorado que dá margem claramente a práticas imperialistas colonialistas isso se envolveu por exemplo a Bolívia mas se refere ao conjunto da África que é muito rica em produtos minerais que interessam de perto as economias mais desenvolvidas do mundo de modo que no limite e como tem sido diga-se de passagem o direcionamento da agenda política para a extrema direita casa muito bem com uma prática capitalista imperialista violenta e virulenta que se espalha pelo mundo e de certa forma a gente vê um pouco isso é na agenda do Trump que está nas portas de se reeleger para a presidência da república nos Estados Unidos ele não tem nenhum receio em afirmar que a América é para os americanos não é para o bico dos outros e que o mundo é seu quintal ele opera com o bem entender e aqui volta uma coisa muito curiosa quando teve no passado não tão antigo acho que foi em 2020 uma licitação internacional para fazer as concessões de exploração de rite na Bolívia uma pessoa como Elon Musk declarou no Twitter apesar de ter apagado o post depois que se necessário isso ele é sugerido não é um governante que diz mas de certa forma narra muito no entorno diz ele a gente vai derrubar quem for preciso derrubar para ter acesso privilegiado a fontes de matéria-prima que nos interessa então de maneira muito clara se há um conflito inicial de interesses entre as agendas da extrema direita aqui também referindo especificamente a França e o capitalismo financeiro essa agenda se acomoda rapidamente desde que internamente diminua as suscetibilidades de a configuração de um cenário de imperialismo violento isso tende a acontecer diga-se de passagem sem nenhuma sombra de dúvidas porque o nativismo essa compreensão de que o que interessa são os originários em um determinado território o resto do mundo é o resto do mundo e enfim cada qual que se exploda ele empurra nesse sentido vamos lembrar o nazismo por exemplo teve práticas expansionistas imperialistas se falava de fato da construção de um império extremamente agressivas e a ideia do ordenismo por exemplo e aqui para reforçar uma coisa que eu disse anteriormente implicou de certa forma a concepção de que haveria segmentação do ponto de vista populacional os pares que vão ser eliminados judeus de certa forma armênios ciganos homossexuais comunistas esse povo tem que todo ir para a lata do lixo mas se concebia populações que não tinham essa mesma característica que poderiam ser escravizadas esse é o fato lideranças nazistas pensaram por exemplo a Polônia os eslavos como um povo subalterno que merece ser escravizado para potencializar a produção da Alemanha reduto dos arianos então volta ainda que haja inicialmente algum tipo de tensão se o ambiente interno permite práticas imperialistas extremamente agressivas essas dissidências esses dissensos se resolvem de maneira muito prática aqui já no sentido de concluir quer dizer para vocês esses componentes que eu vim narrando para vocês apresentam no seu cômputo geral um cenário distópico não quer dizer com isso muito embora eu reconheça que parcialmente essas coisas já ocorrem que a realidade será distópica no futuro próximo ou mais imediato não é disso que se trata porque o futuro nunca está fechado sobre si mesmo ele não pode ser predito a partir do presente muito embora haja uma certa correlação entre o presente e o futuro sempre há fatores perturbadores que podem mudar o curso da história como a gente muito bem sabe o fato de não haver um fechamento do futuro uma oclusão dele em torno de uma tendência que opera no presente é que nos permite resistir nos permite desenvolver estratégias de resistência aquilo que parece mais provável ou que parece provável de modo que a gente não deveria ter dúvida existir as proposições que faz a extrema direita nos países envolvidos mas também aqui no Brasil vamos ser claros com isso a gente tem uma experiência neofascista no Brasil recente e que a gente sabe como isso andou a Argentina está submetida a um eu diria assim não é delírio porque é muito curioso isso funciona o FMI está achando ótimo o que está acontecendo na Argentina mas trata-se de uma quase que de uma canificina com relação ao povo argentino em particular aos segmentos pobres eles estão abandonados a si mesmos enquanto se organiza um novo modo de funcionamento capitalista no país e esse modo de funcionamento é absolutamente excludente de certa forma e aqui a questão não há contradição alguma há nativos que são mais nativos do que outros então o país se organiza em função de uma certa elite para a qual os que sobram são habitantes exteriores e portanto podem ser submetidos ao mesmo tipo de tratamento que tem que se observa vamos dizer com relação a um país imperialista ou com relação ao resto do mundo só que isso se dá internamente então assim a presente do cenário ele me parece carregar consigo preocupações muito expressivas mas a gente não pode jamais esquecer que existe sempre entre o presente e o futuro a palavra resistência e acho que é nossa obrigação política resistir porque dificilmente o mundo será um lugar melhor com essa agenda e aqui nem entrei ainda isso vai ficar para um outro momento da nossa reflexão comum aqui na questão ambiental que nos ameaça a gente gosta ou não como espécie é que se que se Obrigado.